E aí galera, tudo bom? Boa tarde! Boa tarde! E aí, que demais, legal. Vocês estão aqui desde o primeiro... Quem tá aqui desde o primeiro dia? Vocês estão acampados? Vocês já estão fedendo? Ainda não? Porque a galera, como vai passando o tempo, não vai tomando banho. Eu sei como é que é. Eu tô desde a primeira Campus Party. É muito legal, cara, ver a Campus Party se espalhando por aí e vocês se interessando. Quem já foi pra Campus Party de São Paulo? Pouca gente. Vocês são mineiros mesmo. Um dia vai chegar aqui e eu não vou pra lá, não. Que legal ver vocês aqui, vocês aqui na palestra agora. Porque eu vou falar algumas coisas de como eu virei o Jacaré Banguela. Por que o Jacaré Banguela ficou alguma coisa grande? E é muito louco porque enquanto eu fazia o Jacaré Banguela, eu não tinha noção de que podia ser uma coisa grande. Porque assim como acho que todos vocês, eu fui criando do meu quarto as coisas que eu achava legal. As coisas que eu achava que eu deveria colocar lá no blog. E de repente eu era um dos três blogs mais acessados do Brasil. Então o que eu fiz pra que chegasse a esse ponto? Então é basicamente o que eu vou falar hoje pra vocês aqui. Quem não conhece o Jacaré Banguela? Levanta a mão. Olha aí, pessoas sinceras. Muito maneiras. Muito legal. Vou falar pra vocês o que é basicamente o Jacaré Banguela. O Jacaré Banguela é um blog que eu criei em 2004, algum tempinho atrás, 13 anos. E é um blog em que eu comecei a colocar as coisas que eu queria colocar mais do que uma postagem. Porque antes disso eu tinha uma parada chamada Fotolog. Fotolog você podia fazer uma postagem por dia só. E só tinham cinco comentários. Então qual que era a estratégia? Cinco pessoas comentavam, aí você copiava esses cinco comentários e botava no primeiro comentário. Aí quatro pessoas comentavam. Aí você copiava e botava no segundo comentário. É assim que era. Era o máximo que dava pra botar de comentário. E pra você botar mais de uma postagem por dia, você tinha que pagar. Tinha que ser Gold Member. E eu era assim como vocês, um fudido. Tinha dinheiro. Porra, morava com os meus avós, não era nem com os meus pais. Tinha dinheiro pra gastar em Gold Member da internet, porra, no Fotolog. E quando apareceu essa ideia de blog, que em 2003, 2002, 2003, 2004, blog era o tipo de coisa que saía na capa da Capricho. Era tipo assim, você garota que tem o seu diário, faça o seu diário virtual. Deixe os garotos saberem da sua vida. Compartilhe suas experiências com as outras meninas. Isso que era blog. Tanto que a Lia Camargo, do Just Lia, ela é uma das pioneiras disso. Porque ela ficou muito famosa fazendo layout pra blog. Que era coisa de menina. Só que eu vi ali uma oportunidade, de muito maneira, que servia pra mim. Que era eu poder fazer mais de uma publicação por dia. De bobagens que eu achava engraçado na internet. Então, o Jacaré Banguela começou com coisas da internet. Depois que eu fui começando a dar minha opinião nessas coisas. E isso foi um processo que demorou um tempo até que virasse muito mais coisas originais do que coisas da internet. Foi até um tempo pra eu começar a ter segurança nas coisas que eu escrevia. E nas coisas que eu pensava e na opinião que eu dava sobre as coisas. Demorou. Esse tempo demorou pra acontecer. Então, acho que a primeira dica que eu já posso deixar aqui é Fica com a tua antena ligada pras coisas legais que estão acontecendo. Não necessariamente o objetivo que você quer alcançar. Às vezes aquela ferramenta não parece ser exatamente pro que você precisa. Mas tenha ela no teu radar. Porque criatividade nada mais é do que você combinar coisas que já existem. Isso aqui era só um telefone. Que não precisava estar ligado na tomada. Pra você falar com outra pessoa. Aí, de repente, virou telefone em joguinho. Da cobrinha, pra distração. Aí alguém botou uma agenda. Aí alguém botou um GPS. E aí alguém botou o universo inteiro aqui dentro. Mas foram só combinando com a ideia de ir um telefone na mão de alguém. Então, a primeira dica é essa. Mantenha seu radar ligado. O blog era coisa pra menina. Mas eu achava que podia ser pra menino também. Foi a primeira coisa diante de tudo. E as pessoas, às vezes, me perguntam mais assim. Você se considera uma webcelebridade? E eu preciso falar pra vocês o que eu acho sobre ser webcelebridade. Eu acho que uma webcelebridade é como personagem principal de uma novela. Só que dá record. Porque você sai na rua e ninguém te reconhece. Ninguém nunca te viu na vida. Ok, eu tô na Campus Party. Esse é o melhor evento que se tem pra quem é uma webcelebridade. Na rua? Pô, eu fui almoçar hoje na Pão de Queijaria. É isso? Lugar incrível. Mas aí todo mundo tá cagando pra mim. E é assim que é a vida. Essa é a parte mais legal de ser uma webcelebridade. Que eu sou muito conhecido nos eventos, mas na vida eu não sou. Eu lembro quando eu falei pro meu pai que eu queria seguir a carreira de blogueiro. Porque isso tava começando a me dar visibilidade. Nem dinheiro tava dando. E eu lembro que meu pai falou, que bloqueiro, cara. Paguei a faculdade pra você. Paguei tua van. Paguei a postila. Paguei os professores porque você não tava passando. E aí você quer virar blogueiro? E eu lembro que eu falei pro meu pai que tinham me pagado 5 mil reais pra fazer uma postagem no blog na época. E eu lembro que meu pai falou, como é que faz pra ser blogueiro? Porque é meio que é isso, assim. Eu não virei blogueiro pra ganhar dinheiro. Eu virei blogueiro porque eu queria falar. Eu queria falar. Tinha coisa que eu queria escrever. Eu queria comentar as coisas. Se você parar pra pensar, o Whindersson é esse cara. O Whindersson Nunes é o maior canal do YouTube do Brasil. Mas, porra, como ele é o maior canal? Se ele faz exatamente o que o Felipe Neto e o PC Siqueiro e o Cauê Moura já faziam. Ele faz vlog. Ele liga a câmera e fala. Só que o Whindersson tem uma necessidade de falar. Assim como o PC sempre teve, como o Cauê sempre teve, o Felipe Neto voltou a ter. Eu tinha escrevendo, o Cid escrevendo o não salvo. Então, a segunda dica é, não é a ferramenta. É o que você quer falar. Não é a ferramenta. Não é a caneta mais cara do mundo que vai escrever o melhor livro do mundo. Você pegar os livros do Stephen King e ele escreve numa máquina de escrever véia. Foda-se. Não é isso. É o que está aqui. É o que você quer dizer. O Whindersson é o maior canal do YouTube fazendo algo que o Felipe Neto já fazia há muito tempo atrás. Então, essa é a segunda dica. A primeira dica foi, mantenha seu radar ligado para as tecnologias e ferramentas que estão surgindo. A segunda é, você quer falar porque você quer falar. Não porque você tem que inventar alguma coisa nova. Porque, às vezes, a gente fica preso nisso, né? A gente fica preso no, puta, o que eu posso fazer de novo para a internet, para surpreender as pessoas? Nada. O que você pode fazer de novo? Nada. Você não tem que fazer nada de novo. Quando eu fui fazer blog, já tinha o Kibiloco, que fazia humor na internet. E a gente é amigo. E eu podia fazer humor sem ser o Kibiloco. Depois eu fui fazer o Jacaré Banguela Fora do Ar, que é um talk show que eu faço. Que o Jô já fazia, o Danilo Gentili já estava fazendo. Tudo bem. Eu podia fazer a mesma coisa, diferente. Era isso. Então, eu acho que isso é importante também. Você pensar em querer falar. O que você tem a dizer. A consequência disso é o sucesso. O primeiro vídeo da Kefra no YouTube é falando sobre Vuvuzela. O quanto ela odeia Vuvuzela. E aí, quando ela fez uma paródia do clipe das empreguetes, que era a novela que estava passando na época, ela bombou muito na internet. Por quê? Porque ela viu que dava para fazer uma paródia daquilo que estava bombando muito na televisão. Aí a Kefra foi para o encontro com o Fátima Bernardes e as pessoas começaram a olhar para ela diferente. Mas era isso. Ela só queria falar coisas. E até hoje ela grava. Então, até hoje ela quer falar sobre as coisas. Quem aqui mora com os pais ainda? Fica com a mão levantada. Quem aqui tem alguém que paga as tuas contas? Ou mora com os avós, ou parentes e tudo mais? Ok. É a mesma galera. Por que eu pergunto isso? Um cheirão de pipoca bom aqui, não é não? Não é? Um cheirão de pipoca. De onde é essa pipoca? Atrás da gente aqui? Porra, será que não rola uns pacotes de pipoca para eu sortear para a galera aqui? Oi? Ah, o pessoal traz e faz o micro-ondas. Mas não tem umas aí? Droga. Cheirão de pipoca bom. Por que eu perguntei quem mora com os pais? Porque agora eu vou dar uma dica de ouro. Que não me deram. E você nunca vai ouvir isso. Você vai descobrir isso. Quando você for um adulto. Que é uma merda. Você não pode voltar ao passado. Isso parece ser muito lógico. Porra, banguela. É claro que eu sei que não posso voltar ao passado, ô caralho. Mas não é isso. O meu ponto. O meu pulo do gato. A minha dica de ouro é a seguinte. Aproveite enquanto tem alguém pagando o seu Yakult. Aproveite enquanto tem alguém pagando o que você come e o teto que você dorme. Esse período vai acabar. E é uma merda quando acaba. Porque a gente passa a vida inteira querendo sair de casa. Porque é uma merda o que minha mãe me pede. Uma merda o que meu pai me cobra. É uma merda. Vocês vão ver. Eu vou sair da faculdade. Eu vou morar sozinho. E aí você sai da faculdade e vai morar sozinho. É uma merda. Porque você enjoa do miojo. Você enjoa de comer miojo. Você começa a fazer temperos diferentes. Você começa a moer batata Pringles em cima do miojo. Para ver se dá um outro sabor de churrasco na porra do macarrão instantâneo. E aí sabe qual que é a merda quando você vai morar sozinho e brigar com seus pais. Você fala assim. Eu sou um adulto. Eu sei pagar minhas contas. Tudo bem. O teu salário vai pagar tuas contas. Mas não vai dar para pagar a sua diversão. Que você tem que escolher. O que que teu salário vai pagar. E como você não quer dar o braço, torcer e voltar para casa. Você vai pagar tuas contas. E não vai sobrar dinheiro para diversão. O que por um tempo. Beleza. Só que também não vai sobrar dinheiro. Para você investir. Em aprendizado. Para o que você quer fazer da vida. Certo? Você quer fazer um curso. Ou você quer comprar um livro. Ou você quer comprar um curso na internet. Ou você quer viajar para algum lugar para um curso. Ou para ir para a Campus Party de São Paulo. Você não tem esse dinheiro. Porque o dinheiro do teu salário. É para pagar tuas contas. Então aproveitem. Vocês que moram com seus pais. Aproveitem agora. Aguenta a injeção de saco. Dá para aguentar. Vocês aguentaram até agora. Porra. Vão aguentar mais três anos. Está show. Consegue. Aguenta. E arranja uma maneira de conseguir dinheiro. Ou estagiando em algum lugar que te dê algum pouco de dinheiro. Ou começando a trabalhar em uma empresa. Ou roubando da bolsa mesmo. Brigadeiro. Consiga dinheiro. Consiga dinheiro. Ou aproveite esse tempo para você se qualificar. Que daí é você fazer um curso. Porque daí você pede dinheiro para o teu pai para o curso. E o teu pai vai te dar. Você está em casa ainda. Você quer estudar. Ele vai te dar esse dinheiro. Eu não sei se foram vocês que pagaram a inscrição de vocês aqui também. Então é isso. Vocês começaram certo já. Entende? Pede para os teus pais pagarem cursos. Esse é o momento que vocês têm de ficarem foda. Porque quando vocês saírem da faculdade. Entrarem no mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai exigir que vocês sejam foda. Só que vocês não tiveram tempo. Na verdade vocês tiveram. Mas jogar videogame é muito mais legal. E vai continuar sendo. Só que se você se capacitar agora. Quando você estiver no mercado de trabalho. Pode ser que você ganhe uma grana a mais. Do cara que está menos capacitado que você. Isso é só ser esperto. Isso é só saber jogar o jogo melhor do que as outras pessoas. Ninguém te fala isso. Você percebe quando você é um adulto. Saiu de casa e está assim. Caralho. Não consigo comprar meu Yakult. Então aproveite. Que alguém está comprando teu Yakult. E seja alguém foda. O que fez o Jacaré Banguela ser o Jacaré Banguela. Não era exatamente a qualidade das piadas. Mas sim a constância com que elas eram feitas. Na época que eu só atualizava o Jacaré Banguela. Eu fazia cinco posts por dia no mínimo. Todos os dias. Cinco posts. Que a princípio. Vocês como leitores. Vamos falar assim. Mas cinco posts eu consigo ler rápido. Sim, mas cinco bons posts você demora para fazer. Porque se você esgota toda a tua criatividade no primeiro post. Fica muito foda fazer outros quatro. Quando você... E você também não quer ser repetitivo na maneira que você escreve. Então se você caprichou muito no post. No primeiro post. Você tem outros quatro bons posts para fazer. E amanhã. Quando você for fazer cinco. Você não quer ser repetitivo aos cinco que você fez ontem. E aí você vai realmente moldando aquilo que vai ser o que você vai fazer. Que pode ser vídeo para a internet. Qualquer coisa. Voltando ao Stephen King. Todo ano ele lança um livro. Desde sempre. Desde que ele começou. Fala assim. Puta merda cara. Como que você escreve um livro desse tamanho? Que eu não consigo ler em um ano. Esse cara escreveu em um ano. Porque ele tem um hábito. É o hábito de escrever todos os dias. Quando ele está em turnê divulgando o livro. Não importa. Ele está no hotel. Ele está escrevendo alguma coisa do livro. É o hábito de escrever todos os dias. Isso. A prática leva a perfeição. E é exatamente isso. Se você fizer alguma coisa todos os dias. Daqui um tempo. Você vai ser muito bom fazendo isso. Independente do que seja. Independente do que seja. Independente de qual seja o conteúdo. E não precisa começar também se esforçando tanto. Fazendo uma coisa por dia. Mas se você botar na tua cabeça. Que você tem o compromisso. De fazer um vídeo por semana. Um vídeo por semana. Você tem sete dias para fazer um vídeo. Vai ser a coisa mais incrível que você vai fazer por você. Porque depois de cinco vídeos. Tuas ideias geniais que você tem aí na tua cabeça. Que ninguém compreende. Vão ter acabado. E você ainda tem vídeo pra caralho para fazer até acabar o ano. São 52 semanas no ano. Você precisa fazer 52 vídeos. É muito vídeo? Não é muito vídeo. Você já assistiu 52 vídeos em uma semana? Por que você não consegue fazer 52 vídeos em um ano? Dá pra fazer. É só você se dedicar a pensar isso. E sobre o que você quer falar? Você quer entrar na banheira de Nutella pra ganhar views? É isso que você quer? Então entra na banheira de Nutella, cara. Mas pra onde você vai depois disso? O que acontece depois da banheira de Nutella? Como você vai surpreender mais? No ramo da comédia. Que foi o ramo que eu entrei por causa do Jacaré Banguela. Tem uma máxima que a gente sempre fala. Que é enfiar as coisas no cu. Numa piada. Você pode fazer uma piada. Em que você vai falar. Aí enfiou no cu. Mas pra onde você vai depois dessa piada, cara? Depois que você enfiou alguma coisa no cu. O que vai surpreender a plateia, cara? Então enfiar a coisa no cu é uma carta na manga. Quando a plateia não estiver indo muito com você. Aí você enfia alguma coisa no cu. E o Fábio Porchat, antes de ser famoso, assim como ele é conhecido. Ele tinha uma piada que era sobre esse tema. Que ele falava assim. Algumas palavras já vêm com a ação embutida. Enfiar é no cu. Porque não importa o tamanho da coisa. Se alguém chegar e falar assim. Onde é que eu enfio essa trava de futebol? Você vai falar no cu, cara. Pô. Então era essa a piada. Era esse o conceito. E esse conceito vale pra tudo. Eu tenho um livro de stand-up. Que na contracapa. É um livro que tem várias piadas de vários comediantes americanos. Na contracapa. Tem uma dica do Robin Williams. Que é. Quando nada funcionar. Vá para piadas de pintos. Que é basicamente a mesma coisa. Então você quer fazer o vídeo da Nutella? Faz. Mas você vai surpreender com o que depois? E depois com o que? E depois com o que? E depois com o que? Talvez não tire do teu radar o vídeo da Nutella. Mas não coloque ele como prioridade. O que mais você pode fazer de surpreendente? Antes de se enfiar numa banheira de Nutella? É isso que você tem que pensar também. E se você quer fazer um vídeo por dia. Um vídeo por semana. No ano que vem. Escreve num papel. Mesmo que você não faça. Faça isso como exercício. Escreva num papel. 52 temas. Que você poderia falar sobre. Você vai ver que depois do décimo tema. Vai ficar muito difícil. Mas não para. Não para. E é aí que a mágica acontece. Que é quando você começa a ir realmente para dentro de você. O PC Siqueira foi começar a falar de depressão. Muito tempo depois. De todo mundo saber que ele tinha. A gente viu os vídeos do PC. Falar assim. Esse cara vai se matar. E curiosamente isso nunca aconteceu. Porque ele parece que é o cara que vai se matar logo. A cada polêmica que sai do PC com a ex-namorada dele. A gente acha que é agora que vai. Só que o PC começou a falar sobre isso. Depois que ele se resolveu com isso. Depois que ele foi buscar tratamento. Depois que ele foi entender o que ele sentia. E o que ele pensava. E aí o PC começou a virar um cara que fala de algo que as pessoas não falam. Quer sofrer de depressão. Quer pensar em suicídio. Quer entender que a vida é mais do que isso. Que isso é uma fase da vida que você pode ser curado. A Kéfera. Como que a Kéfera fez muito sucesso? Depois de fazer muito sucesso. A trajetória da Kéfera é assim. A Kéfera é uma menina que morava em Curitiba. Fazendo vídeo de Vuvuzela. De repente ela entrou no radar de muita gente. Que falou assim. Ah caramba que legal uma menina fazendo vlog. Depois do Felipe Neto, PC Siqueira e Cauê Moura. Apareceu uma garota fazendo vlog. Ah divertido. Ela começou a fazer umas paródias. E ela começou a ser muito conhecida. Aí ela foi contratada pela Unip. Se eu não me engano. De São Paulo. Para fazer a Mix TV. E ela era apresentadora da Mix TV em São Paulo. Ela mandava bem. E era boa apresentadora. E tinha uma boa relevância na internet. A MTV chamou ela para fazer o Colletivation. Quando o Fiuk saiu. A Kéfera foi fazer o Colletivation. Ela terminou o namoro dela com o Rafinha. Que era o cara que ela namorava. Ela começou a ficar depressiva. E ela começou a comer igual uma draga. Ela engordou para um caralho. A ordem da diretoria da MTV para a Kéfera. É que ela começasse a usar terninhos. Para apresentar o programa. Porque ela estava com um braço desse tamanho. E para a televisão. Sempre se exige um shape de televisão. O que é uma merda. Mas a TV exige. Então começaram a esconder o tamanho da Kéfera. Só que eu assisti o Colletivation. E eu tenho mensagem. Trocada com a Kéfera na época. Porque a gente sempre foi amigo. Ela falou assim. Kéfera. Você está parecendo a Ana Carolina. Com esse terninho preto. Ombreira desse tamanho. Assim. Para parecer num armário. E segue a vida. O que a Kéfera fazia? Ela chegava na MTV para gravar. E pedia uma pizza no camarim. Então chegava o entregador. Para entregar uma pizza. Ela devorava uma pizza antes de entrar. Porque ela estava muito depressiva. E tudo mais. E esse parecia ser o auge da Kéfera. A menina de Curitiba. Que era apresentadora da MTV. No programa que o Fiuk apresentava. O Colletivation acabou. A Kéfera entrou numa depressão maior ainda. E depois de um tratamento. Ela começou a fazer academia. Para voltar. E realmente a academia te dá uma energia boa. Para você sair da depressão. Ela começou a fazer academia. Como ela é uma jovem. O metabolismo aceleradíssimo. Ela emagreceu. E nesse processo. Ela fez muitos vídeos. Sobre. Estar enfrentando a depressão. Estar saindo de um relacionamento. Ter imaginado que. O auge já tinha chegado para ela. Ela tinha perdido o auge. E que ela estava. Tentando voltar. Para pelo menos ter uma vida saudável. Esse foi o período de sucesso da Kéfera. Foi esse momento que a Kéfera. Virou ídolo de muita menina. Que sofre. Por abandono. Porque terminou com o namorado. Porque o namorado era abusivo. Porque os pais não dão atenção. Por um milhão de motivos. A Kéfera virou um exemplo de superação. E uma galera. Viu nela. Uma representante. Do que eles mesmos sentiam. Então por isso. A Kéfera fez muito sucesso. Porque ela. Falou sobre ela. Ela jogou para dentro dela. Então a ideia de fazer uma lista. Com 52. 52 temas. Que você é capaz de falar sobre. Não importa tema jogado não. Pensa. Cada tema que você vai colocar. Depois do décimo tema. Vai ficar difícil. Mas vai até o 52. Que você vai se surpreender. E você vai perceber que. Tendo 52 temas. Você tem. Um ano inteiro. De produção de vídeo. Não é difícil. Não é difícil. Quando eu mandei o tema da palestra. Eu falei sobre ter mais do que um plano. Era ter plano A, B, C e D. E plano abecedário de vida. Por que? Lendo algumas coisas. Sobre empreendedorismo. Sobre criatividade. Ao longo do tempo. Eu li uma coisa muito interessante. Grandes empresários. Seguem um lema. Muito simples. Que vocês vão ler por aí. Ou já leram. Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Por que? Por um motivo muito simples. Se você derrubar esse cesto. Acabou tudo. Então. Eu li isso há muito tempo atrás. E eu comecei a pensar. Como eu poderia continuar dentro. Do meu espectro. Que era comunicação e entretenimento. Porém. Tendo outras habilidades. Por que que eu entrei no ramo da comédia? Porque enquanto eu estava na faculdade de publicidade. Eu li um livro. O nome do livro é. O humor abre corações e bolsos. Que é um puta título. Quando você está na faculdade. E eu li esse livro. E esse livro é uma compilação. De textos do Washington Oliveto. Do Casseta e Planeta. E um monte de textos. Que fala o poder do humor na publicidade. O quanto a publicidade com humor. Ajuda a vender muito mais. E como eu estava estudando publicidade. E quando eu estava na faculdade. Eu lia os livros do Washington Oliveto. Do Alib. Do Petit. Do Zaragoza. Da DPZ. Do. Do. O cara da agência África. No Izango Anais. De todos esses caras. Por que? Porque. O meu pensamento era o seguinte. E depois eu fui ler que. Grandes pensadores fazem isso. Não que eu seja um. Mas grandes pensadores fazem isso. É. Quanto mais você. Ler. O que os grandes caras. Fazem. Mais. Maior é a chance. De você começar a pensar como esses caras. E esse é o pulo do gato também. Se você conseguir pensar. Como os caras de sucesso pensam. A tua chance de sucesso é muito grande. Então eu comecei a ler o livro que esses caras escreviam. E um desses livros era esse. O humor abre corações e bolsos. E eu vi que. Se eu me dedicasse mais a estudar o humor. Eu poderia vender mais. Qualquer coisa que eu quisesse. Tanto que eu já cheguei a anunciar. Sutiã no Jacarevanguela. Porque a marca achava o conteúdo engraçado. E porque eu era muito gordo. E eu acho que eles estavam fazendo uma piada comigo. Eu podia usar sutiã também. Então eu comecei a ir para o humor. E aí o Jacarevanguela sempre foi de humor. E começou a ser muito mais de humor. Tudo que eu criava era com humor. E nisso de criar cinco posts por dia com humor. Chegou um momento que eu comecei a me perguntar. Será que o que eu escrevo é engraçado? Eu vejo que as visitas aumentam. Eu vejo que as pessoas gostam. Mas de tudo que eu publico. O que as pessoas gostam? Porque também se eu estiver só publicando. Sem saber exatamente o que é sucesso. Eu estou perdendo energia no que não é sucesso. Certo? Dá para entender essa matemática? Se eu só fico criando. Sem saber do que as pessoas exatamente gostam. O que as pessoas não estão gostando. Eu estou perdendo energia criando. Então eu fui para o stand-up. Eu comecei a fazer stand-up. Para entender que tipo de piada eu contava que as pessoas podiam dar risada. Porque o stand-up é você conta a piada, a plateia ri. Se a plateia não ri, a piada não é boa. Ou ela está mal escrita. Mal formulada. Ou eu não estou entregando a piada com clareza. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Então tudo isso eu fui entendendo quando eu fui para o palco. E isso começou a otimizar o humor. Então o blog começou a dar muito mais certo depois disso. E o YouTube começou a dar muito mais certo para mim depois disso. Não fale como autorista. Meu programa é de entrevista. Eu realmente quero saber coisa para caramba do entrevistado. Mas quando eu ia editar, eu percebia que quando eu ficava só na curiosidade, o programa era muito chato. Então eu tinha que ficar na curiosidade e botar piada junto. Botar piada junto. No Jacarebanguela Fora do Ar, quando eu entrevisto o Rafinha, eu gravei com o Rafinha Bastos. Não a primeira entrevista. A segunda, que é no Comedians. A primeira entrevista ele faz um basquete com bebês, assim. Ele arremessa bebês. Tem um outro que ele está sentado e depois o Yudi chega e ele entrevista o Yudi. No começo da entrevista, o Rafinha fala isso para mim. Ele fala, Jacaré, terceira pergunta que a plateia não dá risada. E eu comecei a sacar que se tem plateia, realmente em alguns momentos é importante a plateia dar risada. Então eu fui aprendendo sobre o humor. Aprendendo na prática exatamente o que é o humor, do que ficar só na teoria. E aí o stand-up me credenciou a algo que tempos depois acabou acontecendo. Hoje o Jacarebanguela não é o maior canal do YouTube. E está longe de ser. O Jacarebanguela tem 500 e poucos mil inscritos. Está longe de ser o maior canal do YouTube. E eu imaginava que isso pudesse acontecer. Imagina se eu só tivesse ficado fazendo blog e YouTube. Eu não estaria aqui hoje, provavelmente. Porque eu teria morrido de fome. Certamente. O que seria ótimo, porque ia estar um momento muito magro, que eu queria estar agora. Mas eu precisei procurar outros meios. E o stand-up foi um desses meios. Depois eu fui fazer curso de atuação, para melhorar no stand-up, melhorar a maneira que eu me apresento para as pessoas, melhorar o jeito que eu falo com as pessoas, melhorar a clareza com que eu me comunico. E estudar atuação me levou ao cinema nacional. Eu comecei a fazer participações em longas metragens. A última participação minha foi no filme Bingo, o Rei das Manhãs. Eu faço palhaço reprovado no teste. Papel muito grande meu, cinema nacional. E me levou também ao programa Eliana, no SBT. Me levou a apresentar o Bloopers, no Comedy Central. Me levou a ser repórter da Fox Sports. Me levou a ser repórter do programa do Rafinha Bastos, do Agora é Tarde. Me levou a muitos lugares. O que? Eu saber apresentar, eu saber falar, eu saber me comunicar. Então, hoje, eu sou o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela. Eu continuo sendo o mesmo cara que eu era antes. Só que agora as pessoas sabem a minha cara. O que para mim é muito bom. Porque isso, no meu caso, foi colocar ovos em outros cestos. Se eu tivesse colocado todos os ovos no mesmo cesto de blogueiro e youtuber, hoje eu estaria sem ovos nenhum. E eu sabendo editar vídeo, apresentar vídeo, pensar em temas legais, nesses 13 anos, que eu nunca parei de produzir, estudar teatro, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Ah, eu também entrei para a Companhia de Comédia dos Melhores do Mundo, que é uma das maiores realizações da minha vida, que é o maior grupo de comédia do Brasil. Eu ter ido aprender coisas me credenciou a poder ser chamado para fazer coisas variadas dentro do mesmo meio que é o entretenimento. Que é o que eu falei mais cedo. Vocês que moram com seus pais vão desenvolver seus talentos. Vão procurar conteúdo de interesse para que vocês possam ser fodas. Para que vocês não coloquem todos os ovos dentro do mesmo cesto. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu não sei quanto tempo eu já estou falando aqui, eu estou com a boca seca. Eu não sei se é de falar ou se é da maconha. Brincadeira. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu vou falar mais uns minutos e depois abro para a pergunta. Uma das coisas bem importantes para você ter sucesso. O que é o sucesso? A parte filosófica agora. Sucesso é uma coisa muito relativa. Sucesso é diferente de fama. As pessoas, de uma maneira muito errada, relacionam as duas coisas. Se eu for famoso, significa que eu tenho sucesso. Não. Ter sucesso é você ser bem sucedido, é você ser realizado naquilo que você faz. Simples assim. Então, se a tua área é de tecnologia, você tem que pensar qual é o máximo que você pode chegar na tua área. Qual é o máximo que você pode chegar na tua área. E mais importante do que isso, quem é a maior pessoa que está lá na área que você quer? Estude essa pessoa. E você vai perceber que ela provavelmente tem um padrão. Que é de dedicação. Que é a constância. Que é o que eu falei aqui. Tem uma frase que roda a internet que é Estude enquanto eles dormem. Faça, trabalhe enquanto eles estão se divertindo. É ok, morra aos 40 anos. Esse é o resultado disso. Mas isso não é nem 8 nem 80. Não é nem preto nem branco. É cinza. Tem que olhar para as coisas dessa maneira também. Nem tudo na vida é preto e branco. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que se você tem uma opinião contrária, você é preto e o cara é branco. E aí vocês vão discutir porque ninguém pensa na zona cinza do planeta Terra. Vamos pensar no meio de tudo isso. Não é que você tem que sempre estudar enquanto eles dormem. Trabalhar enquanto eles se divertem. Não é isso. Mas também é isso. Quando você está perto de um objetivo, quando você sente que tem uma oportunidade de você se destacar, esse é o momento que você vai se dedicar. Você precisa ter algum foco na vida. Pode ficar vivendo aí a custa dos seus pais. Eles vão morrer em algum momento. E você vai precisar ter dinheiro. Então, realmente, procure um momento para estudar. Procure um momento para se dedicar àquilo. E se dedicar àquilo, não é exatamente fazer um eu, mas eu preciso ir para Boston estudar em Harvard, senão está tudo no YouTube. Está tudo no Google. Banguela, como você começou a aprender a editar? Eu fui ver na internet, cara. Eu fui ver na internet. Eu acabei de escrever um roteiro de um longa-metragem. Aí eu mandei para um cara que escreve longas-metragens. E aí ele me mandou correções e eu estou fazendo as correções. Mas antes de escrever o longa-metragem, eu fui na internet ver como se escreve longas-metragens. Tem um milhão de cursos disso no YouTube. No YouTube. Videoaulas. É muito importante saber inglês nessas horas. Porque muito conteúdo de conhecimento está em língua inglesa. Então, aproveita que vocês estão morando com seus pais ou não, mas aprendam inglês. É importante. Conhecimento, infelizmente, está todo na língua inglesa. Então, eu vi um monte de videoaula, estudei e hoje eu estou muito feliz que eu escrevi um roteiro de um longa-metragem que provavelmente vai ser rodado o ano que vem. E lançado o ano que vem. Chama Morte Súbita. Então, assim. Porra, perdi a linha de razo de... Ah, estava falando de a constância do sucesso. É você se dedicar a estudar e aprender. Basicamente, é isso mesmo. Das coisas que eu falei, eu botei bastante exemplos de coisas muito simples. Abrir o teu radar para as tecnologias. Você se dedicar a fazer aquilo uma vez por semana. Ou você se dedicar a aprender. Foi assim comigo fazendo teatro. Foi assim comigo fazendo stand-up. Eu fiquei dois anos ruim no stand-up. Dois anos. Que eu subia no palco, fazia 15 minutos de piada. Ninguém ria, eu descia. E todas as vezes eu pensava em desistir. Mas as vezes que eu subia, falava alguma coisa. E as pessoas davam uma risada. Essa sensação era tão incrível. Eu falava, porra, se eu me dedicar mais, eu consigo ter mais disso. Então, eu só tenho que me dedicar. E demorou dois anos. E para mim era complicado, porque eu subia no palco como o cara do Jacaré Banguela. Numa época que o blog estava bombando muito. E eu subia no palco, eu não correspondia àquilo que as pessoas liam no blog. Mas eu não me importei. Eu podia ter desistido. E para finalizar, para abrir para perguntas, eu vou falar uma frase que eu ouvi e que eu sigo para a vida inteira. Todo mundo pode desistir. Só que a gente só conhece os caras que não desistiram. Todos os caras que são fodas nas nossas áreas ou não, são os caras que não desistiram. Todos os outros desistiram. Mas a gente só conhece os que não desistiram. Então, se vocês estão procurando alguma coisa, um objetivo, e você também tem que deixar claro para você qual é esse objetivo. Qual é esse objetivo? Escreva num papel e grude na tua geladeira. Onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, não adianta continuar caminhando em qualquer caminho que seja. Claro, pensa claro. Eu quero ser famoso. Pensamento de merda esse. Porque querer ser famoso, a fama é uma consequência. Eu quero ter muito sucesso nisso. Esse é o pensamento claro que você tem que pensar. E aí você vai caminhar para ele. E a gente só conhece os caras que são fodas. Porque esses caras não desistiram no caminho. E se você percebe que você está no caminho errado e que você falhou, incrível. Incrível você falhar. Porque se você tem quatro caminhos para seguir, você resolveu escolher esse aqui, e você falhou, sensacional. Porque você só tem mais três tentativas. É uma dessas três aqui. Se você foi para outro caminho, passou tempo, investiu dinheiro, investiu tempo, passaram os anos, você se fudeu. Ótimo, cara. Está chegando perto de onde você tem que chegar. É mais ou menos assim que é. E a maioria desiste. Nesses pontos aqui. E só o cara que não desiste é o que chega. Então a gente só conhece os caras que não desistiram. E eu acho que até hoje eu sou um cara que não desistiu. Eu só não parei de fazer o que eu faço. Há 13 anos. E eu já estou muito ansioso para os 15 anos do Jacaré Banguel. Muito obrigado, pessoal. Eu quero abrir para perguntas agora, que eu tenho 20 minutos de perguntas. Só levantar a mão. Jacaré. Manda. Meu nome é Iago. Eu queria te perguntar... Fala mais perto do microfone quando eu consigo te ouvir. Eu assisti o pré-disposição ao desconhecido que você fez lá. Eu achei do caralho. Foi muito massa mesmo. Muito inspirador, por sinal, também. Obrigado. O que esperar do pré-disposição? Vai ter outros? E quais cestos você vai investir agora, daqui para frente? Quais serão os novos? Legal. Essa pergunta. Pré-disposição ao desconhecido é uma parada que eu aprendi nas aulas de teatro. O que é a pré-disposição ao desconhecido? Ela é simplesmente o que essas palavras dizem. É você estar pré-disposto, você colocar toda a sua energia a algo que você não conhece. E quando você faz isso, vou falar sinceramente, o cu vem parar na garganta. Botei no cu, não posso mais botar nada no cu a partir de agora. Por quê? Porque quando você vai fazer algo que você nunca fez, você fica aterrorizado, porque você não quer falhar. Você não quer passar de otário para as outras pessoas. Você não quer errar. Só que quando você vai, você enfrenta o desconhecido e você consegue se dar bem. E não é nem se dar bem de sair ganhando. É de aprender com aquilo, porque tudo na vida é uma oportunidade de aprendizado. Você ganhou uma habilidade. Você resolveu aquele problema. E quando você vai resolver, vai entrar em outra coisa que você nunca fez, você vai se pré-dispor ao desconhecido novamente, você já tem todas as habilidades da tua vida, mais aquela. E aí você vai, e aí vai aparecer um problema para você resolver, e aí você vai usar o que você conhece, aquela habilidade, e você vai resolver esse problema. E aí quando você for entrar, se pré-dispor ao desconhecido novamente, você tem toda a tua vida, e aqueles dois problemas que você já resolveu. Então, o que eu fiz como pré-disposição ao desconhecido? Eu vou fazendo coisas que eu nunca fiz na vida, sem medo de errar. Porque eu posso errar, mas porra, eu posso acertar pra caralho. E é foda-se, é assim que eu penso. Eu acho que é assim que tem que ser. A primeira pré-disposição ao desconhecido que eu fiz, na prática, assim, de ser intenso, eu fui para o aeroporto e comprei uma passagem para qualquer lugar que tinha, igual nos filmes. Falei, eu quero viajar, para qualquer lugar para fora do país. E a passagem mais barata que tinha, para a minha sorte e para o meu azar, era para Paris. Era R$ 2.600, acho que era isso, ida e volta para Paris. Uma semana, ficando na ida, parando 12 horas em Nova York. Então, era uma puta viagem foda. E eu não sei falar nada de francês. A única coisa que eu sei em francês é abajur. E não serve para se comunicar. Então, eu fui para Paris e passei uma semana em Paris. E as pessoas começaram a me mandar no histórico do Instagram, na DM do Instagram, palavras e áudios. E os caras de Jovem Nerd começaram a me mandar áudio. Ó, se você falar tal coisa, significa tal coisa. E eu nem sei mais agora, porque eu já esqueci. Mas eles me ensinaram umas frases. Eu só lembro uma que o Azaghal me falou, que era Le coup de professeur. Que é o pescoço do professor. Claro que eu só guardei isso. De tudo que eu passei na França. Só que foi incrível. Porque quando eu fui, eu embarquei. E aí, quando eu cheguei em Nova York, que eu fui reservar o hotel que ia ficar em Paris. Porque na imigração, o cara falou Você vai ficar em Nova York? Eu falei, não, estou indo hoje à noite para Paris. Ele falou, você vai ficar onde lá? Eu falei, a agência não me mandou ainda. Eu não sabia onde ia ficar. Aí eu cheguei em Nova York e reservei o hotel que eu ia embarcar à noite para chegar no dia seguinte em Paris. E assim que foi. Eu tive sorte de encontrar três brasileiros que me ajudaram lá a me locomover e mostrar lugares legais. Só que eu voltei de Paris, cara. Porra, me senti no super homem, cara. Eu fui para um país que eu não sei falar a língua. Que os caras, eles não são arrogantes. Eles só não têm paciência mesmo. Eles não têm paciência. Porque a França tem basicamente a mesma idade da Inglaterra. E os franceses só não admitem que as pessoas não falem francês no mundo. Eu entendo os caras. Você chega falando em inglês e os caras falam... Por que o francês não deu certo no mundo? Os taxistas são putos. Eles falam assim, ah, eu não sei falar muito bem francês. É... Je ne parle pas anglais. É alguma coisa assim. Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. Eu não falo francês. Você fala inglês? Era essa frase que o Azaghal me ensinou. E aí os caras falam assim... E aí os caras não falam mesmo. Os caras estão cagando para você. Foda-se. Aprende a língua. Está aqui no meu país. França é antiga para caralho. Você teve tempo de aprender francês. É assim que eles pensam. E foi incrível. E eu voltei de lá me achando foda. E aí esse ano eu fui de novo... Fiz a mesma coisa para o Uruguai. Que daí é mais fácil. Porque você embroma no espanhol. Eu sou brasileiro. E é só falar qualquer coisa assim. Sou foda. Essa comida é muito boa. Só que daí eu me fudi. Eu fui muito... Foi incrível em Paris. Eu me fudi no Uruguai. Porque eu reservei um hotel... Numa cidade a duas horas e meia de Montevideo. E era um hotel de container. Numa floresta perto de uma praia. Que eu achei... Porra, isso que é aventura. É isso aí, cara. Aí eu cheguei lá. Estava frio para caralho. Aquilo era uma geladeira. E eu não aguentei ficar um dia. E eu tinha reservado três dias de ficar nesse hotel. E aí no dia seguinte eu falei para a mulher... Não vou ficar porque eu tenho umas coisas para fazer em Montevideo. Ela falou... Bom, mas você reservou três dias. Eu falei... É, mas eu vou ficar um só. Ela falou... Mas aí tem que pagar a multa, né? Eu falei... Mas que multa? Ela falou... Não, aí você paga as três diárias. Eu falei... Não, eu vou ficar um dia só. Aí eu brasileiro. 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 Ah, eu fiquei um dia só. Então me paga um pouco a mais aí. Aí esse pouco a mais eram 700 pesos. Aí eu falei... Tá bom. Toma aqui mil pesos. E me devolve 300. Ela falou... Não tenho troco. Só que ela esqueceu o quê? Que eu sou brasileiro. E aí eu preguei e falei... Eu tenho então 400 pesos. Ela falou... Tá bom. E aí eu paguei 400 pesos de multa. Que isso deve ser dois reais para a gente. É super tranquilo. E aí foi uma merda. Porque daí eu tinha chegado em Montevideo. Aluguei um carro. Dirigi duas horas e meia até essa cidade. Que é José Inácio. Fiquei nessa geladeira. Foi uma merda. Aí no dia seguinte eu voltei para Montevideo. Aí cheguei em Montevideo. Falei... Beleza. Eu preciso ficar em algum lugar. Aí eu fiz uma cagada que era. Eu entrava no Booking. Via que tinha... Via que tinha vaga no hotel. Chegava no hotel. Aí eu quero ficar hospedado aqui. É... Tem reserva? Não. Aí o cara olhava no sistema e falava... Mas não tem vaga. Mas aqui no Booking diz que tem. É. Mas aqui no sistema diz que não tem. Merda. Em outro hotel. Tem vaga. Não. Mas aqui no Booking diz que tem. Mas aqui no sistema não tem. Aí eu rodei seis hotéis. E estava começando a escurecer. E eu comecei a cogitar a possibilidade de dormir no carro. Porque ia ser uma aventura foda. Mas eu tinha cinco dias para ficar. Então eu tinha que dormir um dia no carro. Mas achar um lugar para ficar nos outros. E aí o Jovem Nerd de novo me salvando a vida. Falou. Cara, se você reservar no aplicativo do Booking. Eles tem que te dar a vaga. Porque todo hotel que está cadastrado no Booking. Tem uma reserva do Booking. Por isso que você chega. O hotel está lotado. Mas se você reservar no Booking. A reserva está lá. Porque essa reserva é do Booking. Eu falei. Ah, caralho. Aí eu parei na frente do hotel. Reservei no Booking. Entrei. Falei. Tem uma reserva no Booking. Teu nome. Rodrigo Fernandes. Não tem nada aqui. Mas aqui no aplicativo diz que tem. Aí o cara. Tá, vou fazer. Bracelém. É o Bracelém. Aí o cara fez a reserva. Aí quando ele terminou a reserva. Ele falou assim. Ah, chegou agora a reserva. Que hora que você fez? Eu falei. Ah, fiz hoje de manhã. E aí o cara falou. Ah, tudo bem, irmão. Pode ficar. Aí rolou o hotel. Aí deu certo. Mas assim. Eu estava me fodendo no Uruguai. E chegou um momento que eu estava rindo. Mas era de nervoso. Porque eu estava assim. Cara. Eu fui para Paris. Que eu não sei falar uma palavra. E foi incrível. E eu estou me fodendo no Uruguai. Puta que pariu. E eu voltei do Uruguai. Caralho. Foi uma merda. Que incrível. Porque é assim que é. Isso é predisposição ao desconhecido. É você entrar numa situação que você nunca entrou. É você ir cantar no karaokê na festa da firma. É você ir fazer uma dança louca no colégio. É você ir fazer qualquer coisa que possa te dar vergonha. Mas foda-se. Vai lá e faz, cara. Você sai de lá se sentindo um merda. No dia seguinte você está rindo pra caralho. E aí quando você está rindo pra caralho. Você fala. Cara. Eu tenho coragem para fazer umas paradas aí. E aí quando você começa a sentir mesmo. Que você tem coragem de fazer umas paradas aí. Aí o mundo não te segura mais não, cara. Aí ninguém te segura mais não. Porque as pessoas têm medo de fazer as coisas. As pessoas têm medo de entrar e falhar. As pessoas têm medo. E quando você perde o teu medo. Aí foda-se. E as pessoas começam a te admirar porque você não tem medo. Olha que merda. As pessoas te admiram porque você não tem medo de fazer as coisas. Fala. Caralho. O cara vai lá e faz. É ridículo. Mas ele foi. É isso. É isso. Isso é predisposição ao desconhecido. Então qual a próxima viagem? Eu não faço ideia, cara. Eu não sei nem se eu vou me dar bem ou se eu vou me dar mal. Em algum momento eu vou fazer. Então eu não sei. Eu só não sei. Quando aparecer oportunidade eu vou. Eu estava vendo de passar o Réveillon em Cancun. Só que eu não vou porque ficou caro pra caralho. Mas a ideia. A gente vai pra algum outro lugar. Eu, meu irmão e meu primo. São Paulo, Panamá. Que é onde faz a escala pra Cancun. Só que a gente ia chegar 10 horas da noite no Panamá. E o voo pra Cancun era dia 1º. A gente saiu no dia 31. Que é sempre mais barato comprar no dia 31. Porque ninguém quer voar no dia 31. Então é mais barata a passagem. A gente ia sair 7 horas da noite de São Paulo. Chegar 10 horas da noite e ir no Panamá. O voo pra Cancun é 7 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, a gente ia passar o Réveillon no Panamá. E aí meu irmão falou. A gente tem que achar um hotel. Eu falei. Não, cara. A gente chega no Panamá 10 horas da noite. Vai pra praia. Réveillon. Bebida. É, Panamá. Feliz 2018. Quando estiver amanhecendo o dia. A gente vai pro aeroporto. Embarca no avião. E chega em Cancun no dia 1º. Ele. Cara. Isso é muito louco. Eu falei. Não é? Não é louco? Só que daí de um dia pro outro a passagem mudou de 3.800 reais pra 8.000. A gente desistiu. A gente vai procurar algum outro lugar. Acho que a gente vai passar o Réveillon em Guarulhos. Que é do lado de São Paulo. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta. Aqui. Eu vou ser mais sucinto. Pra que mais gente possa perguntar. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Meu nome é Aline. Eu te acompanho pelo blog e a maioria dos vídeos do YouTube. E eu queria que você falasse do livro. Porque meu namorado chegou pra mim. Ah, e o livro do Banguela? Já comprei eu. Que livro? Do que você tá falando? Eu queria saber como que surgiu a ideia e tal. E como que você tá divulgando que não é tanto pelo YouTube. Agora que sai uma entrevista com o livro, né? Eu queria saber um pouco disso. Exatamente. O livro é esse aqui. Eu trouxe um que eu vou sortear no final aqui, ó. Chama. Tinha tudo pra dar certo se não fosse eu. São 50 histórias reais de uma vida amorosa de merda. Eu percebi que a predisposição desconhecida vem me fazendo há muito tempo. Com mulheres. Porque eu tenho um pouco mais de 50 histórias. De vezes que eu saí com garotas e me fudi muito. Querendo ser gentil. Querendo ser legalzão. Querendo ser, basicamente, querendo ser quem eu não sou. E às vezes por ser muito quem eu sou. Eu me fudi. E aí o que eu fazia? Eu escrevia no Twitter essas histórias. Resumia elas e dava uma, duas tweetadas contando a história. E eu percebi ao longo do tempo que eram os meus tweets mais retuitados. E aí eu comecei a escrever um pouco maior as histórias no Facebook. E eu sempre botava esse título. Tinha tudo pra dar certo se não fosse eu. E escrevia a história. E eram os meus posts mais comentados e compartilhados. Mas até aí eu pensei. Ah, vou fazer uma série pra internet de coisas que eu não quero viver, mas acabo vivendo. E uma amiga minha, comediante Cris Paiva, foi quem mais me incentivou a fazer um livro. Ela falou, por que você não faz um livro? Eu falei, mas quem vai ler histórias de um cara que só se fode? Ela falou, mas as pessoas comentam e compartilham. Então as pessoas se identificam com isso. Eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu pensei, ah, eu devo ter umas 15, 20 histórias. Aí eu comecei a fazer uma lista de, só sinopses assim. Um trechinho de uma história que eu lembrava. E aí na primeira leva que eu compilei, eu achei que ia dar umas 15 histórias. Deram tipo 27. Eu falei, epa, dá pra chegar a 30. Aí eu fiquei um tempo pensando, uma semana assim. Aí eu pensei mais quatro. Aí deram 31. Eu falei, será que eu chego a 35? Ela chegou a 35. Aí eu falei, não, 40 eu acho que eu tenho. Aí eu cheguei a 40, aí eu cheguei a 45. Eu falei, puta, será que eu tenho 50? Aí eu comecei a organizar numa linha do tempo, como cada encontro aconteceu. E aí vieram mais um monte de histórias. Que aí passou de 50. Eu falei, puta, 50 é ruim. Aí algumas histórias eu juntei. Histórias que se pareciam eu juntei. E eu cheguei em 49. Eu falei, 49 é um bom número. 49 vezes que eu me dei mal. Porra, bom. E aí eu tirei um... No Réveillon de 2014 pra 2015, eu fui pra Nova York. E aí eu viajei na madrugada. O Réveillon foi no avião. Na madrugada a gente passou do dia 31 pro primeiro. Ê, feliz. Senhoras e passageiros, vamos para a contagem regressiva agora. Para o Réveillon. 10, 9. Foi exatamente assim. 3, 2, 1, feliz ano novo. Aí todo mundo. As pessoas estavam indo pra Nova York, né? Se as pessoas estivessem indo pra Osasco, sei lá, qualquer cidade, todo mundo ia estar... Champanhe pra galera. Mas eram pessoas indo pra Nova York. Aí eu falei, ok, feliz ano novo, feliz ano novo. Aí eu cheguei e fiquei uma semana. E aí eu botei uma regra. Eu tinha que escrever tantos contos por dia. Desenvolver essas histórias que eu tinha anotado só um pouquinho. E eu não consegui. Então eu voltei pro Brasil e eu fiquei enrolando o ano inteiro pra terminar. No Réveillon do ano passado pra esse, eu fui pra Cancun e tava escrevendo. Cada dia escrevia um, dois contos. No dia 31, faltavam cinco contos. Eu falei, eu vou terminar o livro esse ano. Eu comecei a escrever, 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 escrever. Eu tava... Meu irmão e minha cunhada já tinham tomado banho. E já estavam vestindo a roupa branca pra gente ir pra festa de Réveillon. E eu tava escrevendo o último conto. Aí eu terminei. Terminei o último conto. Falei, terminei o conto esse ano. Aí eu dei uma revisada no arquivo, no PDF. E eu não tinha feito todos. Faltava um. Aí eu falei, calma. Eu tenho que só escrever mais uma história. E aí eu escrevi antes da gente ir pro Réveillon e tudo mais. Ah, e quando eu tava em Nova York, aconteceu a história 50. Que é a história que fecha o livro. Com uma russa. No albergue. Uma russa. Muito bonita e muito chata. Porque ela achou o máximo. Eu sou um comediante do Brasil escrevendo um livro em Nova York. E ela queria conversar comigo. E eu queria escrever a porra do livro. Então eu ficava na mesa do albergue escrevendo. E ela puxava um papo comigo. Com inglês de merda, já que ela é russa. E eu com a mesma coisa de inglês de merda. Porque eu sou brasileiro. Então, cara, ela chata, 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 chata. E eu comecei a achar que ela tava me dando mole. Porque eu achei que sim. E porque ela se mudou do quarto dela pro meu. Pra passar mais tempo comigo. E aí eu bolei uma estratégia. Falei assim. Bom, eu vou ficar dando os perdidos na russa. E no último dia. Eu vou transar com essa russa. Porque daí, foda-se. E aí eu já vou embora no dia seguinte. Se ela for chata, foda-se. Então eu fiquei escrevendo dando perdido na russa. Aí nesse penúltimo dia. Nesse último dia. Chegou um australiano no quarto. Só que era um cara gordão. De dreadlock. Surfistão. É, um cara cagado assim. E ele começou a conversar com ela. Eu falei, ah, ótimo. Pelo menos eu vou terminar a porra do livro. Escrevendo, escrevendo. Eu saí pra jantar fora. Voltei. Percebi que eu não ia conseguir terminar o livro. Eu falei, ah, foda-se. Vou, vou... Termino quando eu voltar pro Brasil. Quando eu entrei no quarto. O australiano tava comendo a russa. E eu entrei no quarto. E a russa... E o cara falou assim. Get out. Sai do quarto. E eu falei assim. Esse aqui é o meu quarto também. Aí a russa falou, sai. Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí do quarto. E aí eu fiquei do lado de fora. Do quarto. Cagado. Porque... Meu plano tinha andado super errado. Mesmo. Aí eu falei, caralho, que merda, cara. Que puta que pariu. Aí eu tava cagado porque eu não podia nem entrar no meu quarto. Não podia entrar no meu quarto. Eu tava com o notebook. Aí eu falei... Porra, a história 50 acabou de acontecer. Aí eu sentei e escrevi a história. E eu termino escrevendo falando... Essa história da russa acabou de acontecer. Eu tô do lado de fora do quarto escrevendo a última história do meu livro. Porque tinha tudo pra dar certo. Se não fosse eu. E aí esse é o livro. E eu trouxe um pra sortear. E aí eu escrevi. Lancei. Não tem editora. É produção própria. Eu fiz um curta-metragem. Chamado Dia da Marmota. Que foi um dia que eu chamei uma garota do Tinder pra vir pra minha casa. E eu fui... Tomei banho. E aí aquela merda. Você sabe quando você sai do banho e dá vontade de cagar depois? E aí eu pensei. Eu acho melhor eu ir cagar. Porque a garota vai chegar. A gente vai fazer uns movimentos repetitivos aqui. E um tanto agressivos. Pode ser que eu cague na hora. Não vai ser legal. Aí eu fui. E eu tinha acabado de me mudar pra esse apartamento. Que eu tô morando agora. E entupi o vaso. E eu tinha acabado de me mudar. Então não tinha desentupidor. Eu não tinha nada. Não tinha nada. E aí eu vi no YouTube uma técnica que você bota um saco de lixo. Já viu? Bota o saco de lixo. Senta em cima. Dá a descarga. Isso faz uma pressão no saco de lixo. Você empurra. Ele faz uma pressão na privada. Funciona. Nesse dia não funcionou. Mas funciona. Porque nesse dia vazou mesmo. E aí encharcou todo o banheiro. E aí eu fiquei assim. Puta merda. Não dá tempo de eu ir achar um desentupidor de banheiro. Eu só preciso resolver esse problema agora. Então eu fiz uma coisa mais nojenta da minha vida. Porque a textura é muito ruim. Mas eu botei a mão dentro da sacola. Fiz igual. Quem tem cachorro sabe como é que é. Eu não tenho. Mas aí você botei a mão. Peguei o que era meu mesmo. Aí eu virei o saco. E eu pensei. Vou jogar aqui no lixo. Só que minha casa. O apartamento é mais ou menos desse tamanho aqui mesmo. Até um pouco menor. Não tem parede. Você entra pela porta. É a minha cama. O banheiro ali. Aqui é o computador. E aqui é a cozinha. Não tem parede. Uma sacada gigante. Não tem parede. Esse é meu apartamento. Eu falei. Se eu deixar em qualquer lugar aqui dentro. Isso vai feder pra caralho. Se eu descer no elevador com isso. Pode ser que eu encontre alguém no elevador. E não vai ser maneiro. Então o que eu fiz? Eu abri essa janela. E eu joguei pela janela. Porque eu falei. Foda-se. Caiu. Caiu de alguma janela. Ninguém vai saber que é da minha. Não tem uma câmera de segurança na minha janela. Jogaram o lixo pela janela. Então eu joguei. E aí eu ouvi a sacola fazer barulho. E o interfone tocou. E aí eu pensei. Caiu dentro do prédio. E talvez só eu esteja acordado agora. Terça-feira. Uma hora da manhã. E aí eu atendi. E era o porteiro falando que a menina tinha chegado. Eu falei. Menos mal. Porque a menina chegou. E foda-se o cocô agora. E aí eu só fechei a porta do banheiro. E falei. A garota. Só fala pra ela que tá entupida. E tá tudo certo. Aí eu fechei a porta. A garota entrou. E ela falou assim. Meu. Ela é muito paulista. Falou. Meu. Você acredita que eu tava lá embaixo. E veio um saco de lixo na minha direção? Ela falou. Porra. É foda, né? São Paulo é incrível. Que merda. E aí ela entrou. E ela falou assim. Eu só preciso usar o banheiro. Porque é mulher, né? Mulher chega e fala assim. Eu preciso usar o banheiro. Ela falou. Preciso usar o banheiro. Eu falei. Tá entupido. Ela parou. E aí eu cometi o erro de falar assim. Acabou de entupir. Porque ela ficou só parada assim. Me olhando. E ela juntou os pontos. Claro. Mulher é esperta. Ela juntou os pontos. E beleza. A gente fez o que tinha que fazer. E tal. No dia seguinte. Ela foi entrar no banheiro. E viu que tava encharcado de merda. No chão. E tal. E aí depois a gente saiu pra tomar um café da manhã. E tava a sacola de merda. E ela passou pela sacola. Como se ela não soubesse que aquilo quase atingiu ela. Como aquilo quase atingiu ela. Ela ia falar. Tipo. Isso aqui ó. Que me jogaram. Mas ela só não falou nada. O que só confirmou a minha teoria. De que ela tinha sacado o que eu tinha jogado. E essa história aconteceu de verdade. E ela tá no livro. Eu fiz o curta dela. Que é o dia da marmota. E o vídeo que eu gravei com o Renato. Foi o dia que eu fui na balada. Fui ficar com a garota. E chegou. E o cara tava armado. O cara que tava querendo pegar ela. E quando eu entrei no banheiro. O cara falou. É. Você é muito folgado né mano. Ele levantou a camiseta. Tava com uma pistola aqui assim. Eu achei que o cara ia. Dar um tiro em mim no banheiro. Na balada. E aí depois. No joelho. Dar um tiro no joelho. Na balada. E aí o Renato veio. Me salvou dos caras. Ele tava muito bêbado. Então. Ele chegou. Quer atirar no cara? Então atira no cara. E eu. Não. Vai atirar em ninguém. Ele que não vai atirar cara. Tá mostrando a arma que não vai atirar. Eu falei. É. Mas também não precisa ficar tentando o cara. Não. Não vai. Então foi mais ou menos isso. E. E aí eu saí do banheiro vivo. Eu e o Renato. E aí como eu tava ficando com a garota. Eu voltei a ficar com a garota. E os caras. Porra. Mas esse cara quer tomar um tiro mesmo. E o Renato falou. Não. Pô. Deixa o cara. E tal. E me salvou. E aí eu gravei com ele. Pra saber qual era. Essa parte eu não sabia mesmo. Que ele ficou conversando com os caras. Porque eu voltei pra menina. E aí depois. No final. Eu busco a menina. Porque isso aconteceu há três anos atrás. E eu tinha um WhatsApp dela. Dessa noite. A gente nunca mais se falou. Nos três anos. Eu mandei uma mensagem pra ela. Você topa contar essa história no vídeo? Ela falou. Ah. Topo. Aí ela. No final eu busco ela. O Renato não sabe. Ela entra no carro. Eu falo. Essa menina aqui da balada dele. Caralho. Eu quase tomei um tiro pra sua casa. Ele fica muito puto. E ela conta a versão dela. Que a gente fala. Quem eram aqueles caras? Ela falou. Não sei. O cara chegou em mim. Você tava passando. Você conhece o Jacaré Banguela? Esse cara aqui. Aí a gente. Foi isso. Então. Eu vou gravar mais dois. Um com o Rafinha Bastos. Que é a mendiga da Augusta. Sua história é boa. E outro com o Murilo Couto. Que é de uma vez que. Eu nem era comediante stand-up ainda. Eu levei uma garota num show de stand-up no Rio de Janeiro. E aí depois do show eu. A gente saiu pra jantar juntos. Porque eu não era comediante. Mas já conhecia os caras. Então eu tava com a garota. E aquela babaquice. Não. Eu conheço os atores. Vamos jantar com os atores. Vamos sentar comigo aqui. E aí a gente foi jantar com os atores. E no final eu dei uma carona pro Murilo. E aí quando eu parei na frente da casa do Murilo. O Murilo desceu. E aí a menina também desceu. E ela falou assim. Eu pego um táxi depois. E eu fiquei parado. E o Murilo olhou pra mim. Eu falei. Vai. Eu quero ficar contigo. Aí eu fui embora sozinho pra casa. E ela foi dar pro Murilo. A merda né. Aconteceu. E aí vai ter o Murilo. Contando essa história. Que no livro não tem. Não fala que é o Murilo. No livro eu tirei o nome dele. Pra não pegar mal. Tipo assim. Porra. Comeu medo do cara. E o Rafinha vai contar essa história da mendiga da Augusta. Que é muito boa também. Aí eu vou sortear um livro aqui no final. É por isso que virou livro. Eram coisas reais da minha vida de merda. Que eram posts nas redes sociais. E eu fui incitado a fazer um livro. Outra pergunta. 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 A gente tá mais. Ali. Vai chegar um microfone pra você aí. Cadê? Ah o cara passou. Não era daqui não. O cara só levantou e foi embora. A moça de laranjada aqui. Tá bom. A última. Tá bom. Pegadinha. Vai. Assim né. Primeiro eu quero dizer que a gente tamo junto. Eu também tenho várias histórias de merda de relacionamento. É o Tinder né. É o Tinder. E eu queria perguntar. Como você se sente sendo um fracassado na vida amorosa? É uma salva de palmas pra essa pergunta. Uma salva de palmas pra essa pergunta. Pelo sotaque eu percebo que você é aqui de Minas mesmo né. É o nordeste de Minas aqui. Cara. Sabe aquela frase? Sorte no jogo, azar no amor? Não faz o menor sentido. Cara. Por um tempo eu achava que isso era uma condição. Eu já saia de casa. Marcava encontro com a garota. Não tinha Tinder. Tinder é coisa de jovem. Eu uso. Mas é coisa de jovem. Então eu marcava encontro com a garota pelo Facebook. Pelo qualquer coisa. Outra rede social. E eu já saia de casa tendo a certeza absoluta que eu ia me fuder. Eu só não sabia como. E acho que era um pouco de predisposição desconhecida. Tipo. Cara. Toda vez que eu saio com a garota. Eu só tomo no cu. Por que que eu insisto? Eu não sei. Mas eu quero. Acho que era pela mesma coisa das piadas. Quando dava certo. Era muito bom. E todas as outras que não davam. Era uma merda. Mas quando dava era muito bom. Então valia continuar tentando. E acho que por isso que eu continuei. Mas assim. Hoje eu já acho divertido. Ter tido uma vida amorosa de merda. Hoje eu já aprendi a não ter tanto. Ainda tenho. Mas como é menor. E eu já não me cobro tanto também. Às vezes dá errado. Puta. Dá errado. Às vezes que eu saí com a garota. Tá no livro também. Saí com a garota e pedi. Eu levei ela no restaurante italiano. Eu fui levar a garota no restaurante italiano. Eu sou um gentleman. E aí eu peguei o menu. Aí eu chamei o garçom. E eu falei. Cara. O que é esse guinocci aqui? Aí o cara falou. Nhoque. É assim que se escreve em italiano. E a garota começou a rir pra caralho. Eu falei. Eu acho que eu vou de peixe. Então aconteciam umas coisas assim. De eu levar a garota no restaurante italiano. Eu não sabia que guinocci é nhoque. E aí a garota ria. E eu ficava mal. Porque ela ria pela minha ignorância. E eu ficava assim. Puta. Eu sou um merda. O que eu estou querendo falar que eu manjo de restaurante italiano? Porque o cara fala assim. Um vinho senhor. Eu falo. Claro. Qual? O que você achar que orna? Eu não sei de vinho. Eu não manjo de vinho. Então eu acho legal ter tido uma vida amorosa de merda por muitos anos. Gosto. O cara disse que era a última pergunta. Mas eu não vou respeitar ele. Tem outra coisa? Você falou que é só o encerramento aqui agora. Porque alguém me falou que eu podia ir fazendo o que eu queria ir. Até chegar alguém do encerramento. Posso fazer mais duas? Se eu for sucinto na resposta? Posso. Se eu for sucinto. Eu vou ser sucinto. Duas. Mais duas. Aqui. Fala alto mesmo aqui. Como? Oi. Meu nome é Ed. Ô Jacaré, eu queria saber. Não é, né? É Ederson, mas você acha Ederson feio pra caralho. É isso aí. Meu nome é Ed. Vai lá, Ederson. É, assim, você falou muito sobre o momento de sair de casa e aproveitar esse período que a gente está na casa dos nossos pais. E eu queria saber de você quando foi o momento que você decidiu sair da sua casa, sair da casa dos seus pais ou dos seus avós. É, meus pais se separaram muito cedo, então eu fui fazer faculdade. Eu morava em Sinop, no interior do Mato Grosso, 500 quilômetros da capital, Cuiabá. E eu fui fazer faculdade em Cuiabá, de publicidade. Fui morar com os meus avós. Eu já tinha certo na minha cabeça que quando eu me formasse eu ia sair da casa dos meus avós. E se eu morasse com os meus pais ia ser a mesma coisa. Eu nunca gostei dessa ideia de se formar e ficar em casa. Porque eu sempre vi pela educação americana que os caras na época da faculdade, eles vão morar na faculdade. Que é quando você entra no X-Videos e bota dorme, aquelas festas do X-Videos, é quando a galera está morando na faculdade. Então eu imaginava que, ok, eu posso ficar na casa dos meus avós ou de qualquer um, enquanto eu estiver estudando. Eu terminei, eu vou para o mercado de trabalho. Então eu tenho esse período de 4 anos da faculdade de publicidade, que eu fiz em 5, porque sim, para ter conhecimento suficiente, que esse conhecimento me dê dinheiro suficiente para eu poder pagar o meu Yakult. E por sorte do destino, ou por dedicação, ou qualquer outra coisa, eu entrei na faculdade em 2003. Em 2004, eu criei o Jacaré Banguela. Em 2006, o Jacaré Banguela já era um baita sucesso. Em 2009, eu saí da faculdade não precisando ir trabalhar numa empresa, porque eu já estava ganhando dinheiro com o Jacaré Banguela. Então em 2009 eu saí da faculdade, em 2010 eu me mudei para o Rio de Janeiro. As coisas não deram certo, eu fiquei um ano me fodendo no Rio de Janeiro. Um pouco por causa do sotaque, um pouco porque eu ainda, eu achava que eu estava preparado, mas eu não estava. Talvez eu estivesse preparado para o mercado de Cuiabá, não do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei um pouco frustrado e o Rafinha Bastos falava, ele tinha acabado, o CQC começou em 2008. Então a gente já era amigo desde 2007 ou 2006. Eu, Danilo, Rafinha, a gente já era amigo. No ICQ, não, no MSN. E aí o Rafinha falou, vem para São Paulo, que no Rio tem só a Globo, em São Paulo tem todas as outras emissoras. E aí eu fui para São Paulo para tentar ser um, ter sucesso na minha vida como comunicador ou comediante ou qualquer coisa na área da comunicação e entretenimento. Então eu saí quando eu terminei a faculdade. Para mim não fazia sentido eu terminar a faculdade e continuar morando com os meus pais ou com os meus avós. Esse foi o prazo que eu me dei. O prazo é até acabar a faculdade. Olha que o cara levantou o braço lá, mas rapidinho. Meu nome é Fernanda, eu faço publicidade. Sim. E eu queria saber se o que você aprendeu na faculdade te ajudou muito no mercado ou é muito diferente de antes para hoje? Como é que foi? Sim, não exatamente o que os professores me deram. Não exatamente o que os professores me falavam. O que eu precisava na faculdade era do conhecimento do professor, não do que ele estava me dando. Então me interessava bater um papo com o professor além do que ele dava na sala de aula. E mais do que os professores, os técnicos da área do setor de audiovisual da faculdade. Porque eles são os caras que fizeram o trabalho de formatura de todos os alunos que passaram por ali. Eles que filmaram, eles que editaram. Então eu queria esse conhecimento. Aquilo que eu falei de ler os livros do Washington Liveto, do Alib, do Petit, do Zaragoza, da DPZ, do Marcelo... Vou lembrar o sobrenome dele agora. Marcelo Serpa. Enfim, do Nizango Anás da África. Todos esses caras para entender o que tem na cabeça deles. E com os professores a mesma coisa. Então o que a faculdade me ajudou? A ter o ambiente de pessoas que respiram aquilo que eu quero viver. Então o que eles ensinam, o que eles acham que eles têm que te passar. Mas você tem que buscar o que você quer saber. E aí você pergunta para todos os professores. Ou para o professor da matéria que você se interessar mais. Ou para os técnicos do laboratório. O conhecimento está nos adultos. Certo? Então pergunte. E não tenha medo da pergunta. Porra, tem isso. Às vezes a gente fica com medo assim. Puta, não vou fazer essa pergunta porque essa pergunta é imbecil. Porra, se você tem dúvida, por que você não vai perguntar? Foda-se se as outras pessoas vão achar que você é imbecil ou que a pergunta é imbecil. Você está com dúvida? Pergunta. Porra, simples assim. Acabou meu tempo? Qual que é a sua pergunta? Pensei em desistir várias vezes. O que eu usei para conseguir seguir? Cocaína e Red Bull. Eu tinha um objetivo, cara. Eu queria ter sucesso no meu caminho. Eu queria ser um comunicador conhecido. Eu queria ser um comediante foda. É isso. Foda-se. Eu sabia que eu podia encontrar caminhos que eu ia falhar. Eu fechei quatro empresas, cara. Abri empresa, funcionário, carteira de trabalho, dinheiro entrando. Ih, caralho, não está entrando mais dinheiro. Fecha a empresa. Fali. Eu fali uma empresa que eu fiquei dois anos para pagar 50 mil reais, cara. De investimento. E foda-se, cara. Foda-se. Dinheiro. Você trabalha e consegue. Aí foda-se. O objetivo era maior do que isso. O dinheiro é o que criaram para a gente poder trocar coisas. É isso. Você trabalha, pega teu dinheiro e troca em coisas. Então, foda-se. Aí falhei. Caralho. Eu tenho dívida. Você trabalha e paga a dívida. O teu objetivo tem que ser maior. É o objetivo. O caminho não é fácil mesmo, não. Nunca foi para ninguém? O que vai ser para você? O que vai ser para mim? Não é fácil. Eu acho que é isso. Os caras estão apontando um revólver para mim. Eu acho que eu tenho que ir embora. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. E eu vou dar o meu livro para a menina que falou que tem história fodida aqui. Então, você vai ler esses aqui e aí você me diz se a sua éção melhor esquece. Se for, escreve um livro. Você pode cair? Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.